Eu acho que o Brasil poderia ter, sim, o seu sistema de voto impresso auditável. Acho que poderia ser um ganho para o Brasil, mas isso foi votado no ano passado no Congresso Nacional e foi decidido. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Vou colocar os olhos um pouco nos veículos de comunicação, porque eu acho que a sociedade às vezes cria uma culpa desbalanceada. Vai direto para os institutos. É, a culpa é dos institutos de pesquisa. Você quer ver como não é? Se você analisar, por exemplo, um veículo de comunicação que foi lá e contratou uma pesquisa específica, qual é o número que o veículo de comunicação divulga? O veículo de comunicação pega o número da pesquisa estimulada e solta para o público. Ah, porque são várias pesquisas. Exato. Você tem três pesquisas. Você tem lá a espontânea, que é quando ninguém tem lista nenhuma de candidato. É apresentado pelo entrevistador e vem o primeiro na cabeça, ele vai lá e fala. Você tem a estimulada, que o cara apresenta uma lista e ele vai lá e escolhe baseado nessa lista. E você tem os válidos, que para mim é a pesquisa mais importante. Porque aí você exclui os nulos e brancos, faz a somatória geral e olha, o resultado da eleição é esse. Só que, curiosamente, isso eu não consigo entender. Por que isso? Os veículos de comunicação, por muitas vezes, focam em divulgar a pesquisa estimulada. Mas a pesquisa estimulada já está errada na essência. Porque o que vale numa pesquisa são os votos válidos. Se você não exclui na computagem dos votos os nulos e brancos, você já está apresentando um dado à população de alguma forma que não é o que vai efetivamente acontecer. Então, eu acho assim, tudo também passa por uma necessidade midiática de você gerar algum tipo de notícia, de você, de alguma forma, ter uma manchete forte. De você conseguir falar, olha, subiu três. Mas, pô, peraí, subiu três, mas nos válidos só subiu um. Mas vai lá e divulga que subiu três na estimulada. Tudo isso influi numa eleição. É óbvio que influi. É lógico que influi. Se a gente falar que Instituto de Pesquisa não influi no resultado eleitoral, eu acho que a gente vai estar promovendo uma falácia aqui. Claro que influi. Agora, o meu, a minha, o meu incômodo... Não é que é um sensual na ciência política. Como exatamente, qual exatamente é o impacto? Não, eu não estou dizendo que é um impacto grande. Não, não, não. Não estou dizendo que é um... Eu nem conseguiria dizer para você, olha, o impacto é isso. O que eu sinto é que impacta. Porque eu acho que tem muita gente que decide... Bom, impacta claramente desde o início, por exemplo, num resultado de terceira via. O que fez com que a terceira via não avançasse também? Posso só pedir para os dois estarem lá. Paquito, abre uma votação aí no nosso chat para a pesquisa influenciou no voto dele ou não. Vamos ver o que o pessoal responde. Quando eu me refiro a influenciar, por exemplo, imagine um candidato de terceira via no final do ano passado. Se você tem uma pesquisa apresentada com dois candidatos com mais de 40%, é óbvio que isso vai ser influenciado. Mas posso só dizer, assim, eu mantive esses diálogos em todo o espectro ideológico para candidatos conhecidos. O negócio, o pior, a grande ameaça é o efeito já ganhou. Sim, isso atrapalhou. Muito. Então, tipo, vamos supor que eu, sei lá, eu estou pensando assim, será que eu vou descer para o litoral e eu sou um cara super pro PT? É, o PT já vai ganhar de qualquer jeito. Então, o cara vai ficar em casa também. Ou seja, eu acho que o que faz essa interpretação, e eu concordo assim, as pessoas preferem votar em alguém que vai ganhar as eleições, isso pode ser. Mas também pode imobilizar muito para evitar que o outro cara vença, por exemplo, no primeiro turno, por exemplo. Pode. Pode bagunçar, mas certamente, sim. Tem as duas coisas. Pode impactar, eu concordo. Que é o que aconteceu. Que teve uma galera que foi mesário e postaram no Twitter sobre os 129 votos das urnas. que começaram já com 129 votos computados nas urnas. Não sei se vocês souberam, estão sabendo dessa notícia. E o Tiago, ele está perguntando aqui que ele viu alguns vídeos de pessoas tentando votarem um número e aparecendo outro número. Ah, isso sempre tem gente. Teve muita gente que tentou votar também no 17, eu acho que no Bolsonaro, e não conseguiu. Deve ter todo tipo de coisa acontecendo. Mas tem perguntas sobre a... Querem falar sobre urna, sobre urna eletrônica, ou vamos sobre o Congresso, sobre o que foi totalmente inesperado, né? Eu acho o seguinte, sobre urna eletrônica, eu acho que o Brasil poderia ter, sim, o seu sistema de voto impresso auditável. Acho que poderia ser um ganho para o Brasil, mas isso foi votado no ano passado no Congresso Nacional e foi decidido. Qual que é a regra do jogo hoje? A regra do jogo é urna eletrônica. Você gostando, não gostando, achando bom, achando ruim, é a regra do jogo. É um argumento de gente que fala que não pode ter a prova do negócio de o patrão, alguém pedir aquilo lá... Nas regiões controladas pelas facções, isso é muito sério e... Não, mas só para concluir o raciocínio. Se você tem um patrovante e alguém está te ameaçando, você precisa mostrar para quem você votou. Então o voto eletrônico te protege, protege o eleitor. Sim, mas ao mesmo tempo o voto eletrônico possibilita uma série de dúvidas sobre a apuração. Eu acho que quanto mais essas dúvidas puderem ser aprimoradas e mais confiabilidade as pessoas que discordem possam vir a ter, é positivo. E eu acho assim, não é que o voto impresso necessariamente é um voto que é apenas manual. Nós estamos falando da urna eletrônica, mas o cara leva um comprovante, enfim. Mas você concorda que se você vive numa região controlada pela facção, que nas grandes cidades é um problema real? Sim, mas ao mesmo tempo o voto eletrônico traz outros problemas que não esse. Então eu acho que não existe uma coisa ideal, mas eu parto do pressuposto de que mais confiabilidade é sempre bom. Então eu acho que se puder haver essa segunda etapa, seria bom. Mas eu parto do pressuposto institucional. Isso foi votado no Congresso Nacional, foi rejeitado pelas pessoas que a gente elegeu. Há uma institucionalidade que precisa ser respeitada. E eu acho o seguinte, quem ganhar nessa eleição tem que levar. Se for o Bolsonaro, tem que levar. Se for o Lula, tem que levar. Fazer algum tipo de contestação e dizer o seguinte, foi roubado, ou enfim, não acreditar no resultado das urnas, é simplesmente pregar contra a estabilidade democrática do Brasil. Até o momento, a campanha nesse ano, isso é uma coisa que me surpreendeu. Tanto o lado do Bolsonaro quanto o lado do Lula, e principalmente no caso do Bolsonaro, a crítica é sobre as pesquisas, não é sobre o resultado. Eu não vi, pelo menos, questionamentos em relação à urna neste primeiro turno. Você já que é supostamente o... Eu não vi. Não tem como... Não vi o Bolsonaro fazer... Eu vi nos grupos bolsonaristas já estar... São os bolsonaristas aí. Os grupos bolsonaristas, não, o próprio Bolsonaro não, porque também não tem porquê, né? É, assim, chegou no segundo turno. Não, não, mas não sei. Eu vou dizer que todas as críticas que eu vi estão erradas, e o Bolsonaro corre o risco de se ferrar muito se o pessoal continuar com esse discurso, mas eu não vou explicar aqui porquê. Eu acho que é um discurso, assim, que afasta a galera de centro, esse discurso mais radical de que, pô, não vou acreditar no resultado, ou as urnas são compradas, ou, sei lá, apertei 17, não foi, apertei 22, apareceu a cara do Temer, sei lá, eu já ouvi várias coisas assim malucas. Você aperta todas as teclas juntas, desbloqueia o Enéas. Mas isso é impossível. Isso eu gostaria. E aperta, desbloqueia o Enéas. Mas eu acho ruim isso. Eu acho que quem ganhar vai ter que levar. Eu vou defender isso. Se Bolsonaro ganhar de mil votos, tem que levar. Se o Lula ganhar de ativo, para você entender o que é uma política de centro. Eu acho. Ah, ele é o centrista? Ele é um cara de centro. Tudo começou porque eu falei, existe um histórico recente de você colocar. Então, mas isso é uma política de conversa, uma política de Aldo Rebelo. Por exemplo, aqui no Brasil ele faz isso. Quer dizer, é um cara que já foi comunista. Eu conversei com o Aldo Rebelo, falo assim, cara, preciso tomar um café com você, tem o livro dele autografado, entendeu? Por quê? É um cara que já foi do Partido Comunista Brasileiro, que fala que teve como formação o Rochimim, entendeu? Mas o Biden não esteve num Partido Comunista, o Biden nunca foi de Partido Comunista. Eu estou dando exemplo do Aldo Rebelo. Pô, mas o Aldo Rebelo foi de Partido Comunista. A minha comparação aqui é que o Aldo Rebelo, ele é um cara que é do Partido Comunista, que teve formação além do Rochimim, e que ele é capaz de conversar com a direita, numa boa, entendeu? Glenn Greenwald, a mesma coisa. É um cara que ele fala assim, meu, eu sou contra totalmente o capitalismo. É um cara que está na Fox News toda semana, entendeu? No programa do Socorro. O que eu quero dizer é que você falar que o Biden, ele não é de esquerda. Ele não é de esquerda porque ele conversa com a direita. Não conversa, meu. Ele tem a ala. O que eu acho é o seguinte, tem gente no meio do caminho, meu. Não que tem gente no meio do caminho, ninguém nega. Não é uma régua... Não tem gente, mas os extremos. Não é uma régua de 0 a 100 e você somente dialoga com aqueles que estão na posição 95, entendeu? Enquanto não baixar, então, mas precisa baixar o tom. Por exemplo, quando você, sei lá, um Biden, pensando no espectro de extrema esquerda e extrema direita, ele tá, vai, que ele esteja num centro esquerda, que eu não acredito, mas imagine que ele esteja num centro esquerda. É preciso dialogar. Se o Bolsonaro, por exemplo, quer ganhar a eleição, é preciso dialogar com os caras de centro esquerda também. Eu mesmo, vamos dar, já que você dá esse exemplo, achei esse exemplo bom. Se houver, por exemplo, um chute, assim, se você chegar e falar o seguinte, não, toma, você é de centro, você não tá de acordo com a minha régua aqui, tchau, amigo próximo. Você tá chutando o cara pro outro lado. Isso é um erro do bolsonarismo. Beleza. E é o que eu tô falando. E aí, vamos lá, olha a lógica. O Bolsonaro chuta e o Lula vai lá e abraça. O Bolsonaro chuta, o Lula vai lá e abraça. Só que quem que você, com quem você vai conversar? Porque assim, vamos usar o exemplo que você tá dando pro Brasil. Esqueça a pessoa Simone Tebbitt, mas uma pessoa que seja, sei lá, o eleitorado da Simone Tebbitt. Dá pra conversar com esse? Dá. Claro. O eleitorado, se fosse o Biden no Brasil, não dá pra conversar. O que a Simone Tebbitt defende pra cá? Ah, porque eu sou cristã. Simone Tebbitt é um Biden de saias. Não, mas de jeito nenhum. A política que o Biden implementou nos Estados Unidos, em relação ao aborto, a Simone Tebbitt é contra. Em relação ao Critical Race Theory, a Simone Tebbitt é contra. Em relação a todas as indicações ali que são... O Bolsonaro chamou a Simone Tebbitt de estepe. Que seja, gente. Mas isso aí é uma piada, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas que piada? Você não tá entendendo. O que eu tô falando é o seguinte... O Bolsonaro, pra ganhar a eleição, precisa de 50% mais um, caralho. O Biden tá aqui, gente. Então, assim, conversar com a Simone Tebbitt eu consigo. Alguém que saia um caralho da boca do palmo assim, não dá. Não, é porque o ponto é o seguinte. Pro Bolsonaro ganhar a eleição, ele precisa de 50% mais um. Então, conversa com a Tebbitt. Não é chamando a Tebbitt de estepe. Que ele vai conseguir, entendeu? Não é hora de lacrar com a Vera Magalhães. Não é hora de fazer arminhas. A hora agora é de agregar. É de se escar pra dentro, não de se escar pra fora. A única coisa que eu tava falando é que, assim, o eleitor, a política do Biden, ela tá muito mais à esquerda do que a da Simone Tebbitt. Eu só vejo... Tem como, numa pesquisa dessa, se manipularem as perguntas, a forma de perguntar? Tem. Ou se a pessoa responder uma coisa, ela colocar outra ou forçar uma... Tem como fazer isso? Não, não nesse sentido. Eu acho que a metodologia diz tudo, né? A metodologia, você guia uma pesquisa de acordo com a metodologia. É. Por exemplo, se você chega... Vamos imaginar o seguinte, olha... Um novo exemplo. Sei lá. Olha o... Sei lá. Vou pegar um exemplo. Bolsonaro, ele é rejeitado por 60% das pessoas. Ele quis dar cloroquina, não comprou vacina e não sei o que, não sei o que lá. Você votaria nele pra presidente? Isso é uma pergunta que tá, obviamente, induzida, né? Claramente, você já tá falando. Porra, o cara é muito ruim e tal. Mas você votaria nele mesmo sendo ruim? Isso é uma indução. Agora... Isso existiu. Que fique bem claro, né? Em algumas pesquisas eu vi questionário disso. A gente colocou na revista Oeste como que são feitas as pesquisas e lá tava lá mostrando que você coloca assim um monte de coisas negativas e o governo... Isso eu acho que é uma indução. Aí você vai votar no Bolsonaro? Teve isso. Isso eu acho que é uma indução. Da mesma forma que se eu perguntasse, olha, você sabia que o Lula foi preso pra não sei o que, não sei o que lá, ele tá na cadeia há tantos anos, ele roubou um milhão de reais, você votaria nele? É indução. É a mesma coisa. É manipulação. Só que é do outro lado. Eu só acho assim, existe aí um mercado. Vamos supor que eu sou diretor de um instituto menor. Essa é a minha chance pra acertar e me tornar a fonte mais confiável do mercado. Então assim, eu acho... Assim, tem uma questão, o Casmuda, que é um dos principais especialistas em opinião público do mundo, um professor, ele olhou para as pesquisas no Brasil e tuitou e disse, caramba, isso levanta uma série de perguntas interessantes sobre as eleições nos Estados Unidos. porque os institutos de pesquisas, assim, a metodologia é compartilhada, então quando, por exemplo, as nossas aulas de probabilidade, estatística, opinião pública, etc., a gente utiliza questionários para que os alunos aprendam, porque a gente está treinando gente que vai fazer pesquisa de opinião. Então ele disse assim, será que isso aumenta a possibilidade das pesquisas errarem nos Estados Unidos também? Porque parece, ele disse assim, parece que o voto envergonhado, ele chamou de, em inglês, secluded, assim, ele falou que parece assim, o parte do eleitorado que se desconecta desses institutos de pesquisa, que eles não conseguem alcançar, compreender exatamente o que está acontecendo. Ou seja, tem um eleitor trumpista que, por uma razão que a gente ainda não compreende, ele não entra nessas amostras e que faz com que, teve no passado, nos Estados Unidos, em vários casos, em institutos de pesquisa, dando, não representando adequadamente o voto para o Trump. Então, eu acho que estamos diante de uma coisa realmente nova. Pode ser que algum instituto ou outro tenha, tenha propositalmente... Uma fé, né? Eu não faço a menor ideia. Certamente não tem como descartar essa questão. Mas, é uma ciência social e que, por definição, vai errar. E claramente existe aí algo que nós, na ciência política, a gente, eu, pelo menos, eu não tenho uma resposta clara sobre o que está errado, mas, certamente, espero que algum instituto de pesquisa se destaque ao longo dos próximos ciclos eleitorais e que seja... Acho que, para falar, o 7 de setembro, eu assisti tudo. E eu tentei, assim, foi aquilo. Aquilo foi para os convertidos, assim. Não tinha muito pouco de dizer, olha, tipo, vamos... Ele até falou, se vocês encontrem pessoas que não discordam com a gente, sentam... Algo, assim, teve até. Mas, assim, o Bolsonaro falou, ah, vamos tentar virar voto. Então, algo nesse sentido. Mas, se um cara me diz, olha, o PT vai fechar a igreja, eu estou, tipo, o cara... Tá bom, então vamos trocar o verbo. O PT está perseguindo igrejas de diversas formas possíveis. Se você ver as declarações recentes do Lula, ele está falando que os padres têm que obedecer. Ele tem um horror da bancada evangélica, porque a igreja católica no Brasil é completamente... Tá, mas você está vendo, você está justificando essa fala, não vai fechar a igreja. Não, não estou justificando essa fala, estou concordando com essa fala. Concordando, mas, na verdade, eu estou dizendo. O Lula falou objetivamente, ele tem pontos no qual ele vai discordar. E você acha que o PT vai fechar a igreja? Então, é isso que eu falei, troca o verbo. Não, não, eu não quero trocar o verbo. Quem está fechando a igreja é o Ortega. Troca o verbo de fechar, vamos colocar perseguir o cristianismo. O Lula tem vários pontos nos quais ele está perseguindo o cristianismo. Então, eu acho que você está falando, mas ele só não coloca na campanha dele. Ele é esperto o suficiente para não colocar na campanha. E você acha que o Lula, então, vai perseguir cristãos? Ele já perseguiu no passado, por que ele deixou de fazer ele? Então, eu acho que você está falando com sua bolha. É exatamente isso que a gente está falando. Eu acho que isso aí, eu acho que é... Você está falando com o jeito que diz que concorda isso. De novo, a minha bolha são de pessoas cristãs que se preocupam com a sua existência. Eu me preocupo meio a ver. Eu sou cristão também. Existe uma preocupação dos cristãos em continuar. Mas o papo de que cristão não pode ser esquerda, o que é isso, cara? Não pode. No meu verão, não pode. Não pode. E você está entendendo que com isso você fecha a porta para o centrista que pode dizer... O que é que eu acho que são religiosas? São duas questões diferentes. Você está me falando que eu deveria ter um discurso eleitoral. Eu não sou candidato, entendeu? Eu estou falando que é fato objetivo da vida. Como cristão eu posso falar. A esquerda nasceu na Revolução Francesa com jacobinos que tinham como objetivo falar vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Portanto, a esquerda nasce com o ideal revolucionário. E por isso hoje, um padre que fala coisa de esquerda não é falso cristão, é isso? Mas claro, ele está obedecendo a estrutura, toda a doutrina da igreja. Ou seja, ele está colocando uma interpretação esquerdista da Bíblia. E o Papa não é cristão também, né? Não, eu acho que... Não, eu acho que... É o Federico Dávila atacando assim... Não, mas você está me comparando com político. Eu não sou político, eu não estou procurando voto. Eu estou falando objetivamente. O que é a igreja católica? É uma coisa que ela é vítima da esquerda. A esquerda nasce para perseguir a igreja católica. Se você é um católico... É um discurso meu. Exato. Eu acho que você... Como um discurso eleitoral, aí é um problema dele, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro não tem que ter o mesmo discurso meu. Agora, eu estou falando um fato objetivo da vida. Se você me negar que a esquerda nasceu com o objetivo de perseguir a igreja católica e toda a nobreza, eu acho que eu vou ter que te dizer. Olha, você não conhece a história da esquerda. Porque a esquerda, ela nasceu com este objetivo. É o jacobinismo. O nome do jornal do Marx, o Neue Heinrich Zeitung, ele tinha todo o objetivo do jacobinismo. Ele escreve um livro chamado Os Oito Brumários de Napoleão. Ou seja, toda a ideia de perseguição. Mas isso não tem nada a ver com o que o cara de esquerda pensa hoje. Não tem nada a ver. Então, é porque a esquerda hoje, ela está imiscuída dentro da igreja. Ela está imiscuída dentro da mídia. Ela está imiscuída dentro das instituições normais. Ela está imiscuída dentro da justiça. Eu acho que negar isso é meio, sei lá... Do Moro ao Bolsonaro. Eu falo assim, a relevância do Moro vai ser cada vez menor. Ele está no auge da popularidade hoje, amanhã vai estar menos. Ele conseguiu recuperar essa popularidade. Sabe lá Deus como? Se aproximando do Bolsonaro. Não, não. Mas é que ele se aproximou do Bolsonaro na reta final. Mas eu acho que... Foi decisivo. É, foi decisivo. Mas o Flávio, eu acho que tem um sentimento de gratidão envolvido no Moro. Tem. Porque... Tem uma coisa que não é bolsonarista. É uma coisa meio... Eu acho que o Moro fez cagada. Precisamos retribuir o que esse cara fez, sabe? É mais ou menos esse sentimento que essa parcela da população tem. Eu vou falar só uma coisa muito rápida sobre o Moro. O Moro, ele é o típico cara, e nesse ponto ele é muito parecido com a Janaína Pascoal, que ele trocou de profissão e esqueceu que ele trocou de profissão. Porque a obrigação de um juiz, o que cabe a um juiz, ou a liturgia do cargo de um juiz, etc. É completamente diferente de um ministro de Estado. Ele foi como ministro de Estado sempre falando, ah, eu sou imparcial como juiz, então vou julgar, vou até olhar pro meu próprio staff aqui com minha imparcialidade. Ele tava sempre afastado. Isso é um erro brutal. Quer dizer, como ministro da Justiça, eu quero saber qual que é a tua porcaria de opinião sobre justiça. E quando ele apresentou, foi aí que o brasileiro descobriu, ah, o Moro pensa isso? Ah, não é possível, cara. Não, não. Isso aqui é um erro de calma. E o Moro é exatamente aquilo. Ele foi percebendo isso lentamente, assim, recentemente, mas assim, quando eu falo recentemente, é o quê? Duas semanas que isso aconteceu, ele falou, cara, eu preciso dessa base conservadora e eles têm alguma coisa a oferecer. Quer dizer, não um bando de tiozão divulgando fake news no zap. Não, tem intelectuais aqui dentro da direita, sabe? Tem um movimento sério aqui dentro da direita. Tem uma articulação que ela é completamente desconhecida dentro de uma faculdade de direito. Então, quando você troca de cargo, não dá pra você ficar, sabe, com essa firulinha, sabe? De, ah, veja bem, porque agora, vossa excelência, não sei mais o quê. Ele se deu mal como ministro por isso. Acho que, inclusive, ele foi um mau ministro da justiça, infelizmente, porque isso foi uma decepção muito grande pra mim. Mas eu espero que ele, como senador, ele reavalie muito das posições que ele teve pra conseguir fazer alguma coisa melhor. A minha discordância do Oliver é que você está sempre presumindo uma muito boa fé do Instituto falando assim, na verdade, foi um erro de metodologia. Não, não, eu estou dizendo isso, só tem uma hipótese. Eu não tenho provas, então eu preciso olhar pra uma situação e estabelecer uma série de hipóteses. Eu citei, na verdade, cinco hipóteses. Quando você fala em hipóteses. Pode ser que alguém tenha... Mas eu estou dizendo, eu não tenho os dados pra garantir mesmo você dizendo, olha, em vários estados houve preferência por candidatos de esquerda. Isso, do ponto de vista científico, não é o suficiente. Claro que é. Pra provar. Não, te prova. Cientificamente, sim. Porque cientificamente, sim. Você não consegue provar má fé por meio disso. Claro que eu consigo. A ciência é muito baseada nisso, porque eu não posso, por exemplo... Eu sou amigo aqui do Rogério. Eu avalio o estudo do Rogério, o Rogério avalia meu estudo. A gente fala, você está vendo? Os dois estudos aqui foram revisados por pares. Isso não existe na ciência. A ciência proíbe uma coisa como essa. Então, essa troca é exatamente o ponto que eu vou chegar aqui. Já nasce errado o... Quando você tem essa troquinha de favores, então, cientificamente, sim. É possível avaliar má fé. Porque há uma tendência... É que eu estou usando tendência num sentido diferente do que você está usando. Tendência no sentido de... Você teve várias e várias e várias eleições seguidas, sempre com o PT acima da margem de erro, sempre com o inimigo do PT abaixo da margem de erro. Pelo menos em nível federal foi sempre assim. Nas últimas eleições isso aconteceu. O que eu me lembro em nível de prefeitura, não lembro para governador. E agora a gente está vendo simplesmente uma inversão. Quer dizer, data, folha e PEC estão mais ou menos corretos ali na pesquisa, na margem de erro federal. Só que, mais uma vez, os dois, PT, na partezinha de cima da margem de erro. Erraram para mais do PT e menos para o Bolsonaro. Já tinham feito com a S, já tinham feito com o Serra, já tinham feito com o Alckmin. Quando você tem isso com constância, eu também estou vendo uma tendência, estou de novo usando o sentido diferente do que você está falando, ter uma tendência de erros com interesse. Então, consigo sim avaliar essa má fé. Segundo ponto, você tem aqui todas as inversões. O ACM Neto foi aqui o único exemplo que a gente conseguiu, um contra-exemplo. A gente pegou um caso, a gente precisa fazer um estudo, eu acho. Claro. Então, a gente consegue fazer isso fácil, porque você vê um monte de senador, um monte de governador com essa tendência de virada. Quando eu me refiro à tendência, esse é um bom ponto, porque quando eu falo tendência, a curva, uma curva de 35% para 50% em um período de um dia, é uma curva assim, um gráfico absurdo. Mas eu citei assim, vamos supor, então, temos, além dos cinco, a gente tem uma sexta que pode ser uma fé. Mas, isso são suspeitas. Sim, suspeitas. Mas a gente afirmar que é isso, eu acho que não dá. Não, o que eu consigo afirmar com toda clareza é que você tem uma... A gente está usando a mesma palavra para duas coisas, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Mas assim, você consegue observar pelo noticiário que, nas últimas eleições, para evitar a palavra tendência, nas últimas eleições, sempre esses mesmos institutos colocaram o candidato do PT acima. É algo que merece o meu ponto, Oliver, é o seguinte. Eu não estou de maneira nenhuma afirmando... Eu não estou de maneira nenhuma afirmando subjetivamente que há má fé. Não é isso que eu estou fazendo aqui. O que eu estou dizendo é... Você tinha dois candidatos de direita, por exemplo, Janaína Pascoal e o Astronauta. Eu acho que os dois foram extremamente influenciados pela pesquisa. Que é um voto... Aqui eu vou falar uma coisa que é chocante para quem me acompanha, para o meu público, não para todo mundo. Mas eu vou falar uma coisa que eu discordo de todo mundo que começou a aventar problemas. Eleição da Flávia Arruda no Distrito Federal. Ela não te surpreende por alguma coisa? A Flávia Arruda era uma socialite lá qualquer, ninguém sabia quem que era. O marido dela foi preso, ele colocou ela para disputar o restouro dela, foi eleita e continuou na política até hoje. Ela não sabia nada, até que o último debate dela, tanto assim que não sabe de política, no último debate dela, ela falou assim, olha, considerações finais, olha, esse estúdio é azul, a cor do meu partido é azul, então vote em mim. É para você ver o nível da pessoa. Ela está na política até hoje. Como Flávia Arruda chegou em segundo lugar no Distrito Federal? E aí todo mundo começa a aventar, não, mano, é possível, não sei mais o quê. Espera aí, teve um monte de voto do PT que percebeu que a sua candidata, se não me engano, era uma mulher, acho que ficaram quatro mulheres em sequência no Distrito Federal para a eleição para senador. Esqueci o nome dela, era também uma candidata. Eles perceberam, essa mulher não tem chance, vamos votar na Flávia Arruda para tirar da Maris Alves. Então, assim, você olha lá na eleição, você fala, mas peraí, como? Sabe? Fica meio esquisito. Mas isso é um voto útil por causa de pesquisa, entendeu? Quantas vezes eu aqui em São Paulo, eu tive que votar nos caras que eu falassem, cara, eu quero ver esse cara morto, toma aqui um voto, porque é para tirar o cara da esquerda. São Paulo, assim, pelo menos o voto típico do paulistano é ou voto no PT ou voto odeio PT, quem é que está em primeiro lugar nas pesquisas. Eu nunca vivo paulistano a gostar de governador aqui, gostar de prefeito aqui é sempre, olha, eu odeio PT, eu amo PT, voto no PT. Eu odeio PT, eu voto no primeiro desgraçado que aparecer pela minha frente, depois eu nunca mais quero ver esse cara na minha frente. Então tem esse fator, acho que esse fator peda... E aí é que eu chego num ponto que, não é que eu apresento uma discordância, eu quero colocar mais um problema. Você está me falando muito a respeito do... A mídia, né? Na verdade, não é a mídia como um todo, porque eu não gosto desse termo coletivo, abstrato, é... Mas assim, canais de mídia que contratam institutos de pesquisa e usar bancos ali no meio, sabe, um monte de coisa... Você vai vendo a pesquisa, ela tem um monte de interesses ali por trás. É, mas isso é impossível de não ter. Não, 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 não vejo problema com o interesse. Se for um banco que for contratar, ou uma empresa X, existem pessoas. Pessoas não são imparciais. Não, não são. É por isso que eu falo assim, eu não gosto do instituto imparcial, eu gosto do instituto, eu sou o instituto ligado à fundação tal. sou ligado à fundação tal. Mas eu acho que a principal questão... Ela diz isso, o Datafolha é ligado ao Grupo Folha, ponto. É, mas aí a Folha vai lá falar ao mesmo tempo que é um jornal anti-Bolsonaro, e fala, não, o Datafolha é pura ciência numérica. Cara, não dá para acreditar, ponto. O Datafolha não é um instituto confiável. Essa pessoa que você estava citando, você acha que a porcetagem de pessoas que considerariam votar no Bolsonaro é muito pequena? Então, é um nicho. Eu acho que você sempre vai ter gente em nichos chamando coisa de científico. Então, assim, eu acho que o mercado é livre, no fundo. O mercado é livre, mas se o mais tiver, melhor. É, eu sou dessa... Assim, eu só acho que, assim, eu sei que muitos institutos de pesquisa, além de fazer esse trabalho para jornais, etc., vendem suas análises para banco, para, enfim, todo tipo de empresa. E, assim, eu acho que vários bancos vão pensar para uso interno só. Eles nem publicam, eles fazem para análise interna. Tem, porque eu já vi muita gente que faz isso. Então, assim, vamos supor que a empresa X contratou, sei lá, uma dessas que erraram muito. Eu acho que internamente eles vão pensar em trocar essa empresa no futuro. Eu acredito nesse sentido no livre mercado ao ponto que eu conheço gente que gastou muito dinheiro em pesquisa de opinião nos últimos anos e que quer contratar a empresa que acerta. Por quê? Porque para uma decisão de se vai ou não vai abrir uma sucursal no Brasil, entendeu? O cara, isso não vai ter impacto nenhum. Na opinião... Então, o cara quer saber quem vai ganhar a eleição. Eu vou provar que eu não estou discordando de nenhum de vocês dois. Eu vou juntar vocês dois. É subjetivo. Como assim? É subjetivo você achar que um banco quer ou não. O que vai acontecer quando o Lula ganhar a eleição e se ele ganhar a eleição no dia 30 de outubro, ele vai pegar para o Valdemar. Ele vai decretar aí. O quê? Você falou quando ele ganhar. Não, se, perdão. A palavra está equivocada. Ele liga para o Valdemar. da Costa Neto e falar, vem cá, amigão. Vamos conversar. Primeira coisa que o Lula vai fazer. O que vocês acham? Um partido com 100 deputados. Você vê que o Valdemar não tem influência sobre todos, mas vai rachar o partido. Isso é óbvio. Isso é claro. Isso é um dos pontos equivocados do bolsonarismo. O bolsonarismo não conseguiu ter uma casa dele. Por que não deu certo? Isso eu nunca entendi também. Isso eu nunca entendi. Ah, vou te explicar. É muito simples você entender. Porque a direita brasileira não sobe morro. A direita brasileira não visita favela. A direita brasileira não sobe periferia nenhuma. Então ficaram tentando achar que rede social se transforma em burocracia, a esquerda domina a burocracia. E eu acho que nos últimos 20 anos nós tivemos alguns péssimos deputados, mas que eram gênios do mal. Você olha para o cara que eu acabei de citar, o Genuíno, José Genuíno, ele sabia o regimento da Câmara. Nossa, cara, nas minudências. Então eles sabem produzir burocracia com o apoio que ele tem. Agora você chegou com um monte de deputado que sabe fazer marca d'água e virar o jornalista. Ou seja, pega um cara e fala assim, agora tem um assessor que é do design, tem um assessor que vai ficar caçando notícia e vou ganhar like em rede social. Cara, sendo jornalista, teu objetivo não é ganhar like em rede social. Então, por conta disso, eles não souberam fazer uma burocracia adequada para falar assim, olha, você quer montar um partido? Dá para você montar um partido, sabe, em três bairros aqui de São Paulo? Não, você vai ter que visitar, sabe aquele lugar lá que, sabe, passar lá no esgoto, debaixo do esgoto? Então, é naquele lugar que você tem que ter número para o partido. O Partido Novo foi um caso muito específico na história brasileira que conseguiu apresentar-se como um partido de direita naquele momento. Tá, ele não conseguiria as assinaturas para montar um partido hoje com essa pauta assim, ah, privatização, não sei mais o quê. Ele se apresentava como um partido de direita. Então, eu achava, eu também, eu achava de verdade que o Novo seria, ah, a pauta da família, está tudo lá incluído. Lula ganha se o Bolsonaro estará em Brasília no 1º de janeiro para passar a faixa, qual será exatamente uma ideia? Seria o estilo Christina Kirchner, que simplesmente se afasta para não ter que cumprimentar o Macri, como foi em 2015, ou seja, uma, meio que uma sinalização... De nojinho? Isso. De nojinho. Mas que também, assim, de não participar de um ritual muito importante que é a transição para um outro partido, como o FHC fez com o Lula. Ou você acha que ele vai acabar estando lá por querer engajar e para se consolidar também como líder de uma direita, inclusive de uma direita que discorda desse discurso mais radical? Eu não sei se ele quer ser esse líder, mas assim, eu falo, eu pessoalmente... Sua expectativa, não dá para saber. Não, se fosse eu, não queria. Não, se fosse eu, não queria. Por isso que eu não sirvo para ser político, eu não queria. Agora, o Bolsonaro, ele... Não foram apenas sinalizações. Ele passou os quatro anos de governo e falou, eu tenho que jogar dentro das quatro linhas. Ah, porque a liturgia do... Ah, porque não sei mais o quê. Quer dizer, é um cara que ele fala palavrão, mas ele é fina, entendeu? Ele é fina no sentido de trair a sua própria base, como vocês estavam colocando no começo, nesse ponto eu discordo. Mas eu acho que ele é um cara que ele segue, sabe? Segue muito a ritual. Ele foi lá cumprimentar o Alexandre de Moraes, fez piadinha com o Alexandre de Moraes na época do... Eu acho que existe uma chance. Ah, eu acho. Eu acho que ele vai fazer isso, sim. Tá. Então, vamos ver. Eu não sei. É uma pergunta que eu acho que será um símbolo muito grande para os livros da história. E essa imagem do FHC passando a faixa para o Lula... Ela é forte. Ela é fortíssima. Então, acho que isso é um sinal muito importante. É um sinal da força da democracia, né? Sim. Eu acho que, para mim, também tem outro sinal muito importante que acontece com isso.